Então, hoje nós vamos ver os discursos de Jesus, essa apresentação, se fosse para ver todos os 14 discursos, nós ficaríamos aqui, acho que umas 6 horas. 6 horas. Entre um discurso e outro, se alguém quisesse fazer algum comentário, sentisse de comentar algo que chamou atenção, a gente poderia fazer um ou dois, comentar algo rapidamente também, mas eu coloquei, acho que não vai dar muito tempo. Eu vou iniciar com a leitura e nós vamos fazer assim, vamos revezar na leitura, onde já se ofereceram, então nós vamos fazer uma coisa assim, vamos ver mais dinâmica, para não enjoar tanto minha voz. Então, ali eu coloquei esse aviso, para aqueles que virem depois, os slides também terão. Então, esta aula apresenta trechos de 14 discursos de Jesus, descritos no livro de Urântia, para ler, para ler os discursos na íntegra, basta localizá-los através dos documentos e capítulos listados. Então, os discursos são o discursos sobre Jonas, depois sobre a realidade, sobre o tempo e o espaço, perante o juiz, sobre a ciência, sobre a alma, sobre a mente, a prece, sobre Jó, sobre a verdadeira religião, sobre a vida, sobre a vida, sobre a liberdade espiritual, o último discurso no templo, sobre a filiação e cidadania e o discurso de despedida, que é um documento inteiro, o discurso de despedida. Então, o primeiro discurso é sobre Jonas. Então, para quem lembra, para quem não lembra, a história de Jonas é a história de um profeta, Jonas, que ele não aceitou a vontade de Deus para ele, que era evangelizar. Ele foi engolido por uma baleia e depois foi cumprir a sua lição. Então, o resumo sobre Jonas, Jonas foi um profeta que Deus enviou à cidade de Níneve para pregar. Jonas tentou fugir de sua missão, mas depois de ser engolido por um grande peixe, ele foi para Níneve e o povo da cidade se arrependeu de seus pecados. Então, essa é a história sobre Jonas. Então, Jesus faz um comentário sobre essa história, ele faz um discurso. Certo dia, após a refeição da noite, Jesus e o jovem filisteu passeavam pela orla do mar e Gádia, não sabendo que esse escriba de Damasco era tão versado nas tradições dos hebreus, Jesus apontou a Jesus o ancoradouro do qual, supostamente, Jonas havia embarcado na sua desafortunada viagem a Tarsis. E quando concluiu as suas observações, fez a Jesus esta pergunta. Jesus percebeu que a vida desse jovem tinha sido tremendamente influenciada por essa tradição e que a contemplação desse episódio inculcara nele a ideia desbaratada de fugir ao dever. Jesus não, então, não disse nada que fosse destruir subitamente o fundamento da motivação atual de Gádia para a vida prática. Jesus disse em resposta a essa questão. Meu amigo, todos nós somos Jonas, com vidas para viver de acordo com a vontade de Deus. E sempre que tentamos fugir do dever que se nos apresenta, escapamos na direção de tentações estranhas. Colocamos-nos sob o controle imediato de influências que não são dirigidas pelos poderes da verdade, nem pelas forças da retidão. A fuga ao dever é o sacrifício da verdade. Escapar ao serviço, à luz e à vida só pode resultar nesses conflitos exaustivos, com as difíceis baleias do egoísmo, que levam finalmente à obscuridade e à morte. A menos que esses Jonas, que abandonaram a Deus, voltem aos seus corações, ainda que estejam nas profundezas do desespero à procura de Deus e sua bondade. E quando essas almas, assim desencorajadas, procuram Deus sinceramente, em fome de verdade, sede de retidão, nada há que as mantenha limitadas ao cativeiro, seja a qual for a profundidade na qual se haja mergulhado, quando procuram a luz de todo o coração, o Espírito do Senhor Deus dos céus, e a libertá-las do seu cativeiro. As circunstâncias malignas da vida as arrojarão em alguma terra firme, plena de oportunidades frescas, de serviço renovado e de vida mais sábia. Algum comentário sobre esse discurso sobre Jonas? Esse discurso quer dizer que não houve uma baleia, Jonas não foi engolido, foi apenas uma história contada. Uma história. Uma história. Não aconteceu de fato, né? Mas Jesus, como sabe o mestre, ele quis ensinar a lição de Jonas para o rapaz, esse rapaz aí que estava ouvindo o discurso de Jesus. Mas acredito que outras pessoas também ouviram esse discurso sobre o profeta. E foi claro, simples assim, foi o que Jesus disse, todos nós somos Jonas, e a gente fugir, atrasa mais ainda o processo, e a gente percebe depois que se acovardou, né? Se acovardou da missão, né? Mas sempre tem uma chance, né? Porque quando você foge daquilo que Deus, da vontade de Deus, você se entristece, é como se você estivesse dentro de um... No caso de Jonas, ele foi para dentro da baleia, né? Mas depois, quando depois, ele foi cumprir a missão e tudo deu certo. Que mergulho. Outra coisa, eu nem sei se todos os urantianos já leram antes a Bíblia, né? Eram religiosos, pertenciam a alguma denominação religiosa, mas os cristãos, em geral, conhecem essa história muito bem, né? Já leram muito, né? No Velho Testamento, a história de Jonas. E realmente é impressionante, né? A história, mas os reveladores mostram aqui, através desse discurso de Jesus sobre Jonas, que não está nos Evangelhos, não está no Novo Testamento. Infelizmente, não, não se consta na Bíblia o discurso de Jesus sobre Jonas, né? Então, desmistificou toda essa narrativa histórica, judaica, né? De Jonas ter embolido pelo peixe, né, Leila? Sim. Então, vamos continuar o Flávio agora. O discurso sobre a realidade. A realidade, ok. O discurso sobre a realidade. Na noite, antes de partirem de Alexandria, Ganide e Jesus tiveram uma longa conversa com os professores e feitores da universidade, que faziam conferências sobre os ensinamentos de Platão. Acordo como intérprete para o sábio mestre grego, Jesus não inseriu nenhum dos seus próprios ensinamentos. Em refutação à filosofia grega, Ganod estava fora, a negócio, naquela noite. Assim, depois que o professor tinha ido embora, o mestre e o discípulo tiveram uma longa e sincera conversa sobre as doutrinas de Platão. Ao mesmo tempo em que Jesus prestou a sua qualificada aprovação a alguns ensinamentos gregos, que tinham a ver com a teoria de que as coisas materiais do mundo são reflexos ou sombras das realidades espirituais invisíveis, mas mais substanciais, ele procurou estabelecer fundamentos mais fidedignos para o pensamento daquele jovem. E, dessa forma, começou uma dissertação a respeito da natureza, da realidade do universo. Em essência e com frases modernas, Jesus disse a Ganide, A fonte da realidade do universo é infinita. As coisas materiais da criação, finita, são as repercussões no tempo-espaço, no modelo do paraíso e da mente universal do Deus eterno. O nível mais elevado até o qual uma criatura finita pode progredir é o reconhecimento do Pai universal e a consciência do Supremo. Uma pessoa com um olho apenas nunca pode esperar visualizar a profundidade em perspectiva. A causação sem mente não pode desenvolver o reflexo... Aqui está apagado. É reflexo, é isso? Refinado. O refinado, complexo, a partir do cru e do simples. Nem a experiência desprovida do espírito pode desenvolver as características divinas da sobrevivência eterna a partir das mentes materiais dos mortais do tempo. A personalidade é aquele dom cósmico, aquela fase da realidade universal que pode coexistir com a mudança ilimitada e, ao mesmo tempo, manter a sua identidade em presença de todas essas mudanças. A vida é uma adaptação da causação cósmica original, as demandas e possibilidades das situações do universo e passa a existir pela ação da mente universal e pela ativação da chama espiritual de Deus, que é espírito. O significado da vida é a sua adaptabilidade. O valor da vida está na possibilidade de progresso, até as alturas máximas do conhecimento de Deus. A má adaptação da vida autoconsciente ao universo resulta em desarmonia cósmica. Apenas em grau, o homem possui mente acima do nível animal. A parte, as ministrações mais elevadas e quase espirituais do intelecto. Portanto, os animais, não sabendo adorar, nem possuindo sabedoria, não podem experimentar a supraconsciência ou a consciência... Aqui eu não consigo ler sempre esse trecho aqui. A consciência, é isso? A consciência da consciência. A mente animal é consciente apenas no universo objetivo. Todos os conceitos estáticos ou mortos são potencialmente malignos. A sombra finita da verdade relativa e viva está em contínuo movimento. Obrigada, Flávio. Bem complexo, hein? Esse discurso é muito interessante, ele é bem longo e ele é bastante complexo. Mas eles têm, em cada frase, ele tem uma verdade eterna, né? Uma verdade cósmica, de entendimento, assim, eterno. É uma coisa bastante, às vezes, dificil da mente entender. Tem que parar um pouquinho e falar sobre a personalidade, né? Sobre o sentido da vida. É muito legal. Bem filosófico. Isso. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? Eu acho importante quando ele fala da diferença da mente do ser humano e da mente do animal. Ele diz que a mente do animal tem consciência apenas do mundo objetivo, ou seja, do mundo exterior à mente. E que a mente humana, ela tem, ela é capaz de ter consciência da consciência. Ou seja, a nossa mente é capaz de observar a própria mente e chegar ao centro causal da mente, que é o nível acima, que é o espírito. Isso é muito importante. Ele fala sobre isso quando ele está falando com o Ganide. E essa é a marca que distingue a mente humana da mente animal. Muito legal, né? Já falava ali, né? Da mente animal. Mais alguma colocação? Outro detalhe. Os evangelistas, os quatro que escreveram os quatro evangelhos, eles não se detiveram, eu não sei se por falta de uma cultura mais elevada, né? Porque eram homens simples, né? Eles não primaram para esse detalhe de analisar e transcrever alguma coisa dos discursos de Jesus concernente à filosofia, né? Talvez para eles era difícil captar essas ideias, né? E a gente tem o privilégio de ter esses discursos com temas rebuscados, com palavras bem colocadas, mas para um leigo comum que não conhece um pouco de filosofia, não conhece um pouco de palavras rebuscadas, palavras técnicas, poderiam não entender demais irmãos. Então, faltou isso nos evangelhos da Bíblia, né? É, e esses discursos, ele, Jesus, ele estava falando com alguns filósofos, né? Mas mesmo às vezes, pra Ganide, ele falava assim, que era o discípulo dele, ele era tutor, né? Na viagem que ele fez à Roma, ele falava assim, mas... Mas esse discurso, ele foi colocado em palavras modernas, vamos dizer, né? Um discurso mais moderno. Foi ali agora. O discurso sobre o tempo e o espaço. O discurso sobre o tempo e o espaço. Em Catarro, Jesus teve uma longa e memorável conversa com o sacerdote mitraísta, sobre a imortalidade, o tempo e a eternidade. Esse pé sabia sido educado em Alexandria e realmente desejava aprender com Jesus. Em essência e em palavras atuais, respondendo às suas perguntas, disse Jesus. O tempo é a corrente que flui dos eventos temporais percebidos pela consciência da criatura. Tempo é um nome dado ao arranjo de sucessão por meio do qual os eventos são reconhecidos e diferenciados. O universo do espaço é um fenômeno relacionado ao tempo, como é visto de qualquer posição interior, fora da morada fixa do paraíso. O movimento do tempo é revelado apenas em relação a algo que, como um fenômeno no tempo, não se move no espaço. No universo dos universos, o paraíso e as suas deidades transcendem a ambos, ao tempo e ao espaço. Nos mundos habitados, a personalidade humana, residida e orientada pelo espírito do Pai do Paraíso, é a única realidade do mundo físico que pode transcender a sequência material dos eventos temporais. Os animais não percebem o tempo como o homem o sente. E mesmo para o homem, em função da sua visão seccional e circunscrita, o tempo surge como uma sucessão de eventos. Mas, a medida que o homem acende e progrede interiormente, a visão amplificada dessa sucessão de eventos é tal que ele pode distribuí-la cada vez mais na sua totalidade. Aquilo que anteriormente surgia como uma sucessão de eventos, então será visto como um círculo inteiro e perfeitamente relacionado. Desse modo, a simultaneidade circular irá, de forma crescente, deslocar a consciência daquilo que se foi na sequência linear de existência. Há sete diferentes concepções de espaço, enquanto ele é condicionado pelo tempo. O espaço é medido pelo tempo, não o tempo pelo espaço. A confusão do cientista cresce a partir do fracasso, em reconhecer a realidade do espaço. O espaço não é meramente um conceito intelectual da variação na relação entre os objetos do universo. O espaço não é vazio, e a única coisa que o homem conhece e que, mesmo parcialmente, pode transcender o espaço, é a sua mente. A mente pode funcionar independentemente do conceito de relação espacial dos objetos materiais. O espaço é relativo e comparativamente finito para todos os seres cujo espaço é o de criatura. Quanto mais a consciência aproxima-se do conhecimento das sete dimensões cósmicas, tanto mais o conceito de espaço potencial aproxima-se da intimidade. Mas o potencial do espaço é uma intimidade verdadeiramente apenas no nível absoluto. Então, foram essas partezinhas que eu coloquei sobre o discurso, sobre o tempo e o espaço, mas ele é bastante longo e ele contém aqui vários conceitos que estão, inclusive, no início do livro, bastante profundos, e cada frase dessa aqui dá uma palestra. Lílian, só um comentário aí. Jesus fala que, na verdade, se tivéssemos uma visão um pouco maior, e à medida que a gente evoluir, nós vamos ter essa visão, que a gente viria, na verdade, todas essas vivências como um círculo, como se fosse num universo holográfico, onde as coisas estariam acontecendo ao mesmo tempo. Então, a nossa visão é muito limitada com relação, a gente não vê nada, não enxerga nada. E à medida que a gente for evoluindo, a gente vai vendo todas essas sucessões de existências num conjunto e dando uma consciência para elas, dando uma continuidade de uma para a outra. Então, realmente, a gente não tem ideia do que é, nós não enxergamos nem um pão à nossa frente. Então, à medida que a gente evoluir, a gente vai ter essa visão geral, como se num circo as coisas todas estivessem acontecendo ali, as nossas várias vidas, digamos assim, em vários planetas. É essa a ideia que eu tiro desse discurso. Que é um verdadeiro, é uma verdadeira aula de física quântica, né, Flávio? Exatamente. Esse discurso de física quântica, a gente sabe explicar, saberia entender no conjunto esse discurso de Jesus, sem muita dificuldade, eles saberiam entender, né? Exatamente. A gente compreender um pouco de física quântica para a gente ler esse discurso do tempo e espaço, assim, muito profundo, bacana, né, para o sinal, né? Olha, existe na teoria da relatividade geral de Einstein, a chamada solução de Goodell. E a solução das equações de campo de Einstein, de acordo com o grande matemático Goodell, elas, ele supõe que o universo inteiro, ele, na verdade, ele está girando. E tem as linhas fechadas de tempo nessa solução. E é exatamente a maneira como o livro de Urante apresenta o universo. O universo finito, com a massa material, os sete super-universos, eles estão girando. E ele é circular, né? É circular. Então, o espaço e o tempo finito, eles estão na grande elipse dos sete super-universos. E isso que me lembra, quando Jesus fala, que à medida que nós avançarmos, a nossa consciência linear do tempo vai se transformar na consciência do círculo da eternidade. onde a gente vai ver toda a sequência como um círculo totalmente relacionado, né? Então, eu acho que à medida que nós avançarmos para o centro, a gente vai tendo uma consciência de todo o círculo de um dado nível da realidade. aí a gente aproxima mais para o centro, até chegar no paraíso. Como se fosse uma gravidade circular, entendeu? A gente tem uma consciência de todo o círculo das experiências do dado nível da realidade. Aí, quando você percebe todos aqueles seres, assim, num grande círculo, você entra mais para dentro. É claro que isso é muito, é uma especulação de como a nossa consciência vai avançar. Mas, tudo deixa a gente pensar, quando, por exemplo, Jesus fala, que a personalidade pode transcender o tempo. e que a mente pode transcender o espaço. O que é que significa uma consciência onde a gente transcende o tempo e o espaço? E a gente consiga ter consciência, vamos dizer assim, da nossa pessoa em qualquer momento da eternidade e em qualquer posição do espaço. A gente fica, eu fico pensando, como seria isso? Um exercício bacana para a gente transcender o tempo e o espaço é, em meditação, a gente imaginar estando no local onde nós estamos, né? Em nós mesmos, em nossa casa, depois o nosso ambiente ao redor, né? Depois o país, o planeta, né? Assim como a gente vê nas imagens, a gente chegar até o paraíso com essas ilustrações do Gary Tonge, né? De outras imagens do Hubble, né? A gente pode transcender o espaço com esse pensamento, com essa meditação, esse exercício mental, né? De viajar até o paraíso. Então, eu não sei onde é que foi que eu li que diz que Deus não habita no espaço, mas o espaço está dentro de Deus, né? Então, eu não sei também porque que o desenho circular é divino, né? Por isso que tem os três círculos, os anéis concêntricos, né? É uma demonstração de que Deus habita a eternidade circular, né, Roberto? Seria assim, né, no caso. Obrigada, Fernando, Roberto, Flávio. Vamos continuar, então, Sueli, agora você. Daí, desse L2, porque esse é bem... Esse é curto, é o mais curto que tem. Tá bom. O discurso perante o juiz. Tendo conhecido um homem pobre que tinha sido falsamente acusado, Jesus foi com ele perante o magistrado e tendo recebido permissão especial para falar em nome dele, fez aquele soberbo discurso no qual ele disse, A justiça faz grande uma nação. E quanto maior é uma nação, tanto mais solícita será para cuidar de que a injustiça não ocorra, até mesmo ao seu mais humilde cidadão. Infeliz de qualquer nação, quando apenas aqueles que possuem dinheiro e influência podem assegurar-se da pronta justiça perante as suas cortes. É dever sagrado de um magistrado absolver o inocente, bem como punir o culpado. A permanência de uma nação depende da imparcialidade, da justiça e da integridade das suas cortes. O governo civil funda-se na justiça, como a verdadeira religião funda-se na misericórdia. O juiz reabriu o caso e depois de apuradas as evidências, libertou o prisioneiro. De todas as atividades de Jesus durante esses dias de administração pessoal, nessa ele chegou a estar o mais próximo de uma intervenção pública. Então, ele defendeu, né? Alguém que... Uma pessoa pobre que... Não tinha quem por ela, nenhum advogado. Então, ela... Jesus foi e defendeu, falou ao juiz, e esse juiz libertou a pessoa. Mas esse discurso aqui é muito atual. Muito, hein? Você tirou da minha boca essas palavras, viu, Lívia? Quer dizer, esse aqui é um discurso, é uma receita, né? Para uma nação progredir, ser justa. Eu mandei ele para o Supremo Tribunal, né? Pois é. Os salgados podiam ler isso, né? Puxa. Precisava. Precisava. Agora, sobre a ciência, você pode continuar? O discurso sobre a ciência. Em breve, eles chegaram ao velho centro grego de ciência e de educação. E Ganidi ficou emocionado com o pensamento de estar em Atenas, de estar na Grécia, o centro cultural do antigo Império Alexandrino, que havia estendido suas fronteiras até a sua própria terra, a Índia. Havia pouca coisa a ser tratada lá, e sendo assim, o Nod passou a maior parte do seu tempo com Jesus e Ganidi, visitando os muitos pontos de interesse e ouvindo as conversas interessantes do rapaz com seu versátil mestre. Tanto o pai quanto o filho deleitaram-se com a discussão sobre a ciência, que se deu no albergue certa noite entre Jesus e um filósofo grego. Depois desse formalista ter falado por quase três horas e de haver terminado seu discurso, eis, de uma forma moderna, o que Jesus disse. Os cientistas podem medir, algum dia, a energia ou as manifestações da força, da gravitação, da luz e da eletricidade. Mas esses mesmos cientistas nunca poderão cientificamente dizer-vos o que são esses fenômenos do universo. A ciência lida com as atividades da energia física. A religião lida com os valores eternos. A verdadeira filosofia surge da sabedoria, que faz o seu melhor para correlacionar essas observações quantitativas e qualitativas. Existe sempre o perigo de que o cientista puramente físico possa ser afligido pelo orgulho matemático e o egocentrismo estatístico sem mencionar a cegueira espiritual. A lógica é válida no mundo material e a matemática é confiável quando limitada às suas aplicações, às coisas físicas. Mas nem uma nem outra devem ser consideradas como totalmente dignas de confiança, nem infalíveis quando aplicadas aos problemas da vida. A vida abrange fenômenos que não são integralmente materiais. A aritmética diz que se um homem pode tosquear uma ovelha em 10 minutos, 10 homens podem fazê-lo em 1 minuto. Isso é o que diz a matemática pura, mas não é verdade, pois os 10 homens não o poderiam fazer. Eles entrariam um na frente do outro tão confusamente que o trabalho seria retardado em muito. Jesus é inteligente. As matemáticas afirmam que se uma pessoa representa uma certa unidade de valor moral e intelectual, 10 pessoas representariam 10 vezes esse valor. Mas ao lidarmos com a personalidade humana, estaríamos mais próximos da verdade se dissessemos que uma tal associação de personalidades é uma soma que se iguala muito mais ao quadrado do número das personalidades envolvidas na equação do que a simples soma aritmética. Um grupo social de seres humanos trabalhando em harmonia coordenada representa uma força muito maior do que a soma simples das suas partes. Que legal! Que legal! Jesus era professor de matemática e física quântica também. Que isso, né? Olha! Que bacana! Mas é verdade, né? Um grupo social de seres humanos trabalhando em harmonia coordenada representa uma força muito maior do que a soma simples das suas partes. Isso é profundo. Profundo. Olha! Jesus não deixava desejar a nenhum Einstein da vida, né? E o interessante é que, acho interessante é mais ao lidarmos com a personalidade humana, estaríamos mais próximos da verdade se dissessemos que uma tal associação de personalidades é uma soma que se iguala muito mais ao quadrado do número das personalidades. E quando se trabalha junto, né? Quando as personalidades estão trabalhando juntas e em harmonia, por certeza vale muito mais que o simples número aritmético. É, não é só a soma, né? Porque essa energia diz que é muito poderosa mesmo. É. Essa energia das pessoas trabalhando juntas. Porque Jesus fala que o universo é serviço. A vida no universo é serviço, né? E esse serviço, se ele é feito por amor, se ele é feito na vontade de Deus, ele tem uma energia enorme. E se ele é feito com amor, né? E com união, né? Porque é a união das partes, como está dito aí, né? É. Isso. Muito bom, né? Você está fazendo um resumo, né, Lília? Não, eu peguei algumas partes do discurso. Porque esse discurso, tanto esse sobre a ciência, é longo também. Sobre a realidade, é longuíssimo. Então, e é muito profundo, né? Então, como nós temos uma hora e meia, já são dez para as nove. E é bom a gente fazer alguns comentários, colocar algumas coisas rapidamente, porque também dá vida, né? Se bem que as palavras de Jesus são suficientes, mas a gente também pode compartilhar os nossos entendimentos, nossas dúvidas também, se vocês tiverem alguma dúvida, tá, gente? Roberto, você quer falar alguma coisa? Você vê que Jesus fala, quando as pessoas estão em grupo, a força dessa unidade corresponderia ao quadrado do número de pessoas. Eu interpreto assim, ó. Cada pessoa num grupo, ela, a presença atrai, a presença abençoa todas as outras. Então, é o poder do quadrado, né? Cada uma atrai algo da deidade que abençoa todas as outras. Então, a força do quadrado do número de pessoas. não é isso que eu acho que acontece. Então, agora, o Henrique. Henrique, você pode ir para nós? Estamos aqui, presente. Presente. Bom, este, então, é o discurso sobre a alma, né? O que foi proferido por Jesus em Efésio. Havia ali um pensador progressista, ligado a essa escola local de filosofia, e Jesus teve várias reuniões bem proveitosas com ele. Ao longo dessas conversas, Jesus havia usado repetidamente a palavra alma. Esse grego, erudito, finalmente perguntou-lhe o que queria ele dizer com alma. E Jesus respondeu, A alma é a parte do homem que reflete o eu, que discerne a verdade e percebe a parte espiritual do homem e, para sempre, que eleva o ser humano acima do nível do mundo animal. A autoconsciência em si e por si mesma não é a alma. A consciência moral é a verdadeira autorealização humana e constitui o fundamento da alma humana. E a alma é aquela parte do homem que representa o valor de sobrevivência potencial para a experiência humana. A escolha moral e a realização espiritual a capacidade de conhecer Deus e o impulso de ser igual a Ele são características da alma. A alma do homem não pode existir sem o pensamento moral e a atividade espiritual. Uma alma estagnada é uma alma morimbunda. Mas a alma do homem é destinta do Espírito Divino que reside dentro da mente. O Espírito Divino chega simultaneamente com a primeira atividade moral da mente humana. E esta é a ocasião do nascimento da alma. A salvação ou a perda de uma alma tem a ver com o fato de a consciência moral alcançar ou não a sobrevivência própria por intermédio da aliança eterna com a dotação espiritual imortal associada a ela. A salvação é a espiritualização na autorealização da consciência moral. Por meio da espiritualização a consciência moral torna-se possuidora do valor de sobrevivência. Todas as formas de conflito da alma consistem na falta de harmonia entre a autoconsciência moral ou espiritual e a autoconsciência puramente intelectual. A alma humana quando amadurecida enobrecida e espiritualizada aproxima-se do status celeste no sentido em que chega bem próximo de ser uma entidade que está entre o material e o espiritual entre o eu material e o espírito divino. A alma em evolução de um ser humano é difícil de descrever e mais difícil ainda de ser comprovada porque não se constata pelos métodos seja da investigação material seja por provas espirituais. A ciência material não pode demonstrar a existência de uma alma nem o pode uma comprovação puramente espiritual. Não obstante o fracasso tanto da ciência material quanto dos padrões espirituais em constatar a existência da alma humana todo mortal moralmente consciente conhece a existência da sua alma como uma experiência pessoal real e factual. legal. Legal. É isso aí. Boa. E tem mais, né? Mas é só uma parte do discurso sobre a alma. Então, ele dá aqui a realidade da alma para essa pessoa se veja bem profundo, né? Nessa época já. E cada frase dessa aqui é uma lição. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu? Oi. Eu sempre que faço alguma leitura assim sobre a alma eu me dá assim na mente uma me vem aquela primeira fase aquela primeira frase que fala a respeito das consequências da rebelião de a rebelião sistêmica, né? E todos os problemas advindos também da rebelião no nosso planeta. Eu acredito ainda que todos esses problemas ainda interferem muito na concretização da salvação dessa alma, né? E tem a ver com a espiritualização como foi dito aí do ser. E que que isso culmina aí na urgência da do anúncio dessa verdade, né? para que possamos como um antídoto contra essa confusão de ideias que leva a pessoa a um ao erro, né? Não digo ao pecado, mas ao erro e ao erro muitas vezes repetido tornando-se algo que fica difícil de ser combatido no momento em que você conhece a verdade. Então, assim, isso me deixa às vezes numa situação de um pouco de ansiedade, né? Com relação a levar essa mensagem para mais pessoas. Ao mesmo tempo também que a aparência das pessoas hoje em dia leva a gente a pensar assim que eles são contrários ao... Não sei se é contrários, mas pelo menos aversos aí ao que diz respeito à espiritualização, né? Hoje em dia parece que a maior parte das pessoas elas acham isso meio assim brega, né? Ou então assim, careta, não sei. Não está na moda, né? É. É uma coisa que é muito ruim, por exemplo. Às vezes você vai fazer uma exposição, alguma coisa e posta aí... Você tem mil amigos no Facebook, como se for. uma pessoa ela responde a um convite que você faz quando muito duas pessoas. Eu fico vendo assim, gente... É impressionante, né? De mil amigos, quatrocentos amigos, sei lá, era para pelo menos umas dez, quinze, vinte pessoas chegavam assim pô, que legal isso aí, como é que é isso aí? Mas as pessoas parecem que correm disso como o diabo que corre da cruz. É muito estranho. É. Dá a impressão que nós estamos vivendo numa época bem materialista, né? A impressão que dá, mas as pessoas vão ser sempre chamadas e a gente tem que confiar que elas têm o ajustador e uma hora elas vão... O ajustador vai dar um jeito, está sempre lá buscando, né? Uma hora elas vão responder. A gente não sabe quando, mas a alma delas vai ter que dar uma resposta, porque vai estar sempre ali o ajustador chamando. às vezes isso dá um desânimo também, porque o livro ele ele diz que a salvação da alma ela está relacionada com a busca pela verdade, né? Pela sede de conhecer a Deus. E o contrário leva aí a um fim catastrófico, né? Então à medida que você vê as pessoas tendo essa apatia, não sei quanto a vocês, mas no meu coração vem um sentimento ruim assim de... Cara, eu sei que aquela pessoa corre um risco e eu não posso fazer nada, meio que eu estou com os braços atados, sabe? Isso é ruim, eu lembro de Jesus falando, né? Quando ele voltava de Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas, né? Parecia que ele queria salvar o povo lá e eles simplesmente viravam as costas. Isso um amigo meu uma vez falou que esse sentimento chama-se alegria sufocada. Aquela alegria de você ver a pessoa se salvar de um perigo, mas à medida que ela insiste em permanecer no erro, ela está constantemente no rumo da degola ou do assalto ou do assassinato, alguma coisa assim, você está ali naquela naquela ansiedade, de meu Deus, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer e você fica naquela sensação ruim, né? Então, somente que você queria que ela pegasse a sua mão para você poder puxá-la desse... dessa piscina que está afogando ela, mas só você que vê o perigo e ela não vê. É muito difícil. É, verdade. Mas a gente tem que confiar, fazer a parte da gente, né? e entregar para Deus, Deus sabe mais do que nós aquilo que a pessoa precisa. E lembrar também que basta que se ela tiver fé em Deus, mesmo que ela não tenha tanta consciência da parte espiritual, ela vai ter na sequência, né? Depois da morte material. Deus é misericórdia e essas pessoas vão estar lá, acredito. O texto bíblico diz assim, quem tem sede venha, então não adianta a gente querer dar água a quem não está com sede, né? Não, vida. Então, a alegria sufocante, como o Adriano disse, né? A gente está com aquele ímpeto, aquela vontade, aquele amor fraternal de espalhar essa verdade, dar comida e bebida para as pessoas, comida e bebida espiritual e as pessoas não querem, estão satisfeitas, estão fatos, então, insistir com elas é, como diz Jesus em outro texto, né? Jogar pérolas aos bocos. É, então tem que estar preparada, né? Vamos continuar, então, agora é o Gabriel. Vamos lá. O discurso sobre a... Não, agora é sobre, agora é sobre o, sobre a mente. Então, aqui, só para... Esse discurso foi feito em Chipre, né? Quando Jesus estava em Chipre, só lembrando que aqui em Chipre, também, é... O Jardim do Éden ficava mais ou menos por aqui, né? Pertinho de Chipre, nessa extensão. Primeiro jardim. Na aula sobre o... Hã? O primeiro jardim. O primeiro jardim, isso mesmo, bem lembrado, Jesus. Então, Jesus deu esse discurso sobre a mente em Chipre. A permanência em Chipre, o discurso sobre a mente. Na última semana de permanência deles nas montanhas, Jesus e Ganide tiveram uma longa conversa sobre as funções da mente humana. Depois de várias horas e troca de ideias, o rapaz fez esta pergunta. Mas, mestre, o que tu queres dizer quando falas que o homem experimenta uma forma mais elevada de autoconsciência do que os animais mais evoluídos? E colocado em última forma moderna, eis o que Jesus respondeu. Meu filho, eu já lhe contei muito sobre a mente do homem e o Espírito divino que vive nela. Mas, agora, eu enfatizarei que a autoconsciência é como uma realidade. Se qualquer animal pudesse tornar-se autoconsciente, ele tornar-se ir em um homem primitivo. A realização da autoconsciência resulta de uma coordenação de funções entre a energia impessoal e a mente que recebe o Espírito. E é esse fenômeno que garante a dádiva de um ponto focal absoluto para a personalidade humana, o Espírito do Pai no céu. A mente humana começa muito cedo a manifestar qualidades supramateriais. O intelecto humano verdadeiramente reflexivo não é de todo tolhido pelos limites do tempo. Os indivíduos diferem pelas suas atuações na vida e isso indica que não apenas as dotações variáveis de hereditariedade e as influências diferentes do meio ambiente, mas também o grau de unificação com o Espírito residente do Pai que pode ter sido alcançado pelo eu na medida da identificação de um com o outro. A mente humana não suporta bem o conflito da submissão dupla. É uma tensão muito severa para a alma submeter-se à experiência do esforço de servir tanto ao bem quanto ao mal. A mente supremamente feliz e unificada de um modo eficiente é aquela dedicada integralmente a fazer a vontade do Pai nos céus. Os conflitos não resolvidos destroem a unidade e podem culminar na ruptura da mente. Todavia, a característica de sobrevivência de uma alma não é fomentada por uma tentativa de assegurar a paz, a mente a qualquer custo, rendendo-se as aspirações nobres e fazendo concessões aos ideais espirituais. Essa paz é conseguida antes pela firme afirmação do triunfo daquele que é verdadeiro e tal vitória é alcançada vencendo o mal com a poderosa com a poderosa força do bem. A mente, né? Obrigada, Gabriel. Então, aqui, né, o que mais me chama a atenção sobre a mente, só pra falar alguma coisa, é a mente supremamente feliz e unificada de um modo e unificada de um modo eficiente é aquela dedicada integralmente a fazer a vontade do Pai nos céus. Então, aqui está a receita da felicidade, né? Se a gente quer ser feliz, não adianta buscar coisas materiais ou se você for buscar as coisas materiais, tem que ser na vontade ver qual é a vontade de Deus, né? Então, tendo sempre em mente o espiritual, não somente o material e usando essa mente pra fazer a vontade de Deus e depois ele diz assim, né? Vencendo o mal e tal vitória é alcançada vencendo o mal com a poderosa força do bem. Então, cada vez que você faz o bem, você vai estar vencendo o mal, né? Lógico. Tanto pra você na tua vida como pra sociedade. Lilian, posso falar? Pode, querida. Tem um trecho que me chamou muita atenção que é como se fosse uma receita. Fala assim, os conflitos não resolvidos destrói a unidade e podem culminar na ruptura da mente. Então, a gente deve cuidar da nossa mente, não é? E desses conflitos que muitas vezes a gente não quer encarar porque eles terminam rompendo e causando muitas vezes esses problemas internos que as pessoas falam de psicologia, psicológicos e agora com essa fase que a gente está de autorreclusão, nessa necessidade, é bom a gente cuidar da mente. Falando com o pai, eu penso muito assim, as orações não é receita, mas as orações, a busca, não tem e buscar mesmo, buscar mesmo essas orientações, esse fortalecimento para que a gente saia disso bem, porque não está sendo fácil, não é pela pandemia, não é pelo vírus em si, mas é pela ruptura da mente, o vírus está me preocupando, tem muita gente aí começando a virar, né? extrapolar. É verdade. Gente, então... Olha, pode... Pode falar, né? Pode. Então, falando sobre o que a Lílian e a Ana falou, isso, Lílian, a felicidade suprema, a mente supremamente feliz, é aquela totalmente dedicada a fazer a vontade de Deus. E quando existe essa consagração, não existe ruptura, nem divisão. Tem uma parte do livro que ela diz isso com outras palavras. Diz mais ou menos assim, De saúde e de sanidade, o ser humano entendeu muito, mas de felicidade, ele entendeu muito pouco. Aí ele fala, a felicidade está indissoluvelmente associada ao progresso espiritual. Então, felicidade tem a ver com esse progresso elevado, a tentar fazer a vontade de Deus. E, quando foi falando do problema da pandemia e do problema da ruptura da mente, das pessoas que estão muito ansiosas com essa situação, eu lembrei de um grande psicólogo, o nome dele é Vitor Frank. O Vitor Frank, ele sobreviveu num campo de concentração. Um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, é uma situação muito pior do que o que a gente está vivendo. E ele descobriu um sentido para a vida dentro da guerra, naquela situação terrível. Ele descobriu um sentido mesmo numa situação de sofrimento. E qual o sentido que ele descobriu? Ele falou assim, Vitor Frank, ele escreveu o livro Em Busca de Sentido e fundou a terapia psicológica, a logoterapia, que é a terapia do sentido. Ele fala que a vida humana, o principal é ter um sentido, ter um motivo de vida. E qual é esse sentido no momento de sofrimento, no momento da pandemia? Ele fala assim, o sentido é, em toda situação, não importa a situação que você esteja vivendo, você está a discernir qual o melhor que você pode fazer. Ele diz assim, o Vitor Frank fala, não importa, é uma revolução, não importa o que a vida nos dá, o importante é como nós respondemos as perguntas que a vida nos coloca diariamente. Então, não importa a situação, o importante é, nessa situação, qual é a vontade de Deus para mim? O que que Deus responderia nessa situação? Esse ideal de você estar sempre dedicado a fazer a vontade de Deus, como ele diz assim, a mente supremamente feliz é a mente dedicada a fazer a vontade de Deus, essa afirmação é uma resposta para todas as situações. Por exemplo, Jesus, ele estava numa situação crítica, ele estava sendo crucificado, entendeu? Então, bom, mas o o grande eixo dele não era a situação exterior, era a resposta que lhe dava isso. O senhor lembrou e amou o próprio inimigo. Naquela situação extrema, qual foi a resposta dele? Ele pediu para perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, veja, veja o exemplo dele. Então, realmente, como a Lilian falou, não é o mundo exterior que determina a nossa felicidade, mas a nossa capacidade diante de qualquer situação, pensar o que Deus faria nessa situação. qual é a vontade de Deus para mim agora? Obrigada, Roberta. Nós vamos, como falta um pouco tempo para terminar a aula, então agora nós vamos fazer uma leitura, mais ler, tem que comentar, daí cada um pode ir fazendo a sua reflexão. Agora o Milton. Oba. O discurso sobre a prece. A prece é uma expressão inteiramente pessoal e espontânea da atitude da alma com o espírito. A prece deveria ser a comunhão da filiação e a expressão da fraternidade. A prece, quando ditada pelo espírito, conduz ao progresso espiritual cooperador. A prece ideal é uma forma de comunhão espiritual que conduz à adoração inteligente. A verdadeira oração é uma forma sincera de estender a mão na direção do céu para alcançar os nossos ideais. A prece é o respirar da alma e deveria levar-vos a persistência na tentativa de melhor conhecer-vos sobre a vontade do pai. se dentre vós houveram que tem um vizinho e se for a ele a meia-noite disser amigo empresta-me três pães pois o amigo chegou de viagem para ver-me e nada eu tenho para oferecê-lo. E se o vizinho responder não me incomores pois a porta agora está fechada as crianças e eu estamos na cama e eu não posso levantar e me dar-lhe pão ele persistirá explicando-lhe que o amigo tem fome e que ele não tem nenhuma comida para oferecer. Eu vos digo embora o vizinho não vá se levantar para dar-lhe o pão só porque é um amigo mas que em vista do inoportunismo ele poderá acabar levantando-se e dando-lhe tantos pães quantos forem necessários. Então se a persistência consegue favores até do homem mortal como mais a vossa persistência conseguirá em espírito do pão da vida e das mãos dispostas do Pai no céu? E de novo vos digo pedi e vos será dado buscais buscai encontrei encontrareis batei a porta abrir-se a para vós pois todos aqueles que pedem e cedem aquele que busca encontra e para quem bate a porta da salvação será aberta. Lindo isso. Obrigada. Isso, lindo. Então sempre a oração pedir a Deus aquilo que e que seja feita a vontade dele finalmente. Então agora o Fernando o discurso sobre Jó. Só comentando rapidinho sobre a prece nós do circulante nós estamos sempre nos debruçando em cima sobre esses temas preces e acho interessante o trecho que fala que nós temos que insistir em saber qual a vontade do Pai para nós na oração e mesmo com insistência ao Pai Pai mostra a tua vontade não é possível que eu não saia mas vamos passar ao discurso de Jó Nessa mesma noite em Bethsaida João também perguntou a Jesus por que tantas pessoas aparentemente inocentes sofriam de tantas doenças e passavam por tantas aflições ao responder as perguntas de João entre muitas outras coisas o mestre disse meu filho tu não compreendes o significado da adversidade nem a missão do sofrimento tu não leste aquela obra-prima da literatura semita a história das aflições de Jó nas escrituras tu não te lembras que essa parábola maravilhosa começa com o recital da prosperidade material do servo do Senhor tu te lembras bem de que Jó era abençoado com filhos saúde dignidade posição riqueza e tudo mais que os homens valorizam nesta vida temporal de acordo com os ensinamentos há tanto tempo respeitados dos filhos de Abraão a prosperidade material seria uma evidência suficiente por si mesma do favorecimento divino no entanto as posses materiais e a prosperidade temporal não indicam nenhum favorecimento de Deus meu pai do céu ama os pobres tanto quanto os ricos ele não faz acepção de pessoas não tem preferências por ninguém embora a transgressão da lei divina seja mais cedo ou mais tarde seguida da colheita da punição e com quantos homens certamente colham que semeiam tu ainda devias saber que o sofrimento humano nem sempre é uma punição por um pecador um pecado anterior tanto Jó quanto seus amigos não conseguiram encontrar a verdadeira resposta para o motivo das próprias perplexidades e com a luz que tu agora desfrutas dificilmente poderias atribuir seja a satã seja a Deus os papéis que eles tem nessa parábola singular embora Jó não tenha encontrado por meio do sofrimento a solução dos seus problemas intelectuais nem a resolução para as suas dificuldades filosóficas ele conseguiu grandes vitórias e mesmo diante do desmoronamento das suas defesas teológicas ele ascendeu até aquelas alturas espirituais de onde ele podia dizer sinceramente eu abomino a mim mesmo a mim próprio então foi concedida a ele a salvação de ter uma visão de Deus e assim por meio de um sofrimento incompreendido Jó ascendeu a um plano supra-humano de compreensão moral e de discernimento espiritual interno quando o servidor que sofre consegue ter uma visão de Deus segue-se não estou conseguindo ler a parte de baixo é uma paz de alma que ultrapassa toda a compreensão humana então Jesus fez a sua afirmação final o pai no céu não aflige os filhos dos homens por seu próprio desejo o homem sofre em primeiro lugar por causa dos acidentes do tempo e das imperfeições do mal numa existência física imatura em seguida ele sofre as consequências inexoráveis do pecado a transgressão das leis da vida e da luz e finalmente o homem faz a colheita de sua própria iníqua persistência na rebelião contra o governo justo do céu sobre a terra mas as misérias do homem não são uma visitação pessoal do julgamento divino o homem pode fazer e irá fazer muito para minimizar os seus sofrimentos temporais mas de uma vez por todas libertai-vos da superstição de que Deus aflige o homem a comando daquele que é o maligno estudai o livro de Jó para simplesmente descobrir quantas ideias errôneas de Deus podem nutrir até mesmo os homens bons e sinceros e então observai como até mesmo aquele Jó dolorosamente afligido encontrou um Deus confortador e salvador a despeito dos ensinamentos errôneos afinal a sua fé perfurou as nuvens do sofrimento e discerniu a luz da vida sendo vertida do Pai como misericórdia de cura e equanimidade eterna Obrigada Fantástico Sim Enquanto eu fiquei 20 anos numa igreja evangélica nós estudamos nos debruçávamos muito sobre a história de Jó De Jó do sofrimento né do sofrimento de Jó da história de Jó enfim E a fidelidade a Deus Isso mas quem dera tivéssemos na época em que eu estava na congregação né ver por esse esse ângulo esse ângulo né o discurso sobre Jó fantástico viu é simplesmente maravilhoso Muitos acham que Deus pune da doença e sofrimento e usando né o inimigo da humanidade né como um algoz é pra fazer com que essas pessoas cheguem a Deus mas não é assim né mas esse sofrimento é resultante de algumas escolhas infelizes né que o ser humano escolhe né já falei demais falei demais então obrigada Fernando agora nós vamos ver sobre o discurso o discurso sobre a verdadeira religião então aqui eu vou dar eu vou diminuir um pouquinho mais ainda né porque nós já estamos quase na hora procurei ler a aceitação das a aceitação das religiões tradicionais de autoridade apresenta uma saída fácil para a urgência que o homem tem de buscar satisfação para os anseios de sua natureza espiritual as religiões estabelecidas cristalizadas e bem assentadas na autoridade proporcionam um refúgio pronto para dentro do qual a alma desatenta e perturbada do homem pode escapar quando fustigada pelo medo e atormentada pela incerteza uma tal religião solicita dos seus devotos como preço a ser pago pelas satisfações e segurança oferecidas apenas um consentimento passivo puramente mental ou intelectual então é mais fácil ter uma religião tradicional em que você está lá e as regras são dadas se você se você assim proceder você será salvo então e depois vamos ver aqui no final porque não vai ter tempo de ler aqui a religião do espírito significa esforço luta conflito fé determinação amor lealdade e progresso então essa é a verdadeira religião do espírito né a religião da mente somente a teologia baseada na autoridade requer pouco ou nenhum desses exercícios dos seus crentes formais a tradição é um refúgio seguro e um caminho fácil para as almas temerosas e acanhadas que instintivamente evitam as lutas espirituais e as incertezas mentais associadas às viagens da fé as aventuras ousadas no alto mar da verdade inexplorada e em busca das margens distantes das realidades espirituais essas realidades espirituais podem ser descobertas pela mente humana em progresso e experimentadas pela alma humana em evolução então a religião só destacando né que ela ela requer um esforço luta conflito fé tudo isso faz parte da verdadeira religião agora sobre a água da vida né sobre a água o que que é o que que Jesus quis dizer quando ele falou que ele é a água da vida Lília Lília antes de você ler sobre o discurso sobre a água da vida só sobre a verdadeira religião me lembro que o no cavalo nos cavalos de Troia do Benítez ele ele repete muito né essa questão da verdadeira religião e ele cita lá três tipos de religiões né eu não sei quantos aqui estão na sala leram Benítez né ele fala que existem três tipos de religiões que a religião do medo aquela que os aborígenes sim em que tudo é Deus é primitiva coisa primitiva né a religião da autoridade que é as religiões fundamentadas na nos líderes né nas igrejas e a religião do espírito essa mais difícil que se tem pra se travar né é a religião que a gente sozinho com Deus a gente busca até nas incertezas né o sentido da vida né essa é a verdadeira religião né você tem que continuar né obrigada o discurso sobre a água da vida não é verde vou começar aqui ó verde do mesmo modo que as águas são derramadas no chão seco e as pegidas sobre o solo ressecado eu irei dar o espírito da santidade para que seja vertido como uma bênção sobre os vossos filhos e mesmo sobre os filhos dos vossos filhos por que ireis ter sede da ministração do espírito se buscais banhar as vossas almas com a água das tradições dos homens vindos dos cântaros quebrados pelo serviço ceremonial o que vezes acontecendo nesse tempo é o modo pelo qual os vossos pais buscavam simbolizar a dádiva do espírito divino aos filhos da fé e fizeste bem em perpetuar esses símbolos até os dias atuais mas agora a revelação do pai dos espíritos chegou a essa geração por meio da outorga do seu filho e tudo isso irá certamente ser seguido da dádiva do espírito do pai e do filho aos filhos dos homens para todo aquele que tem fé essa dádiva do espírito tornar-se-á o verdadeiro mestre do caminho que leva à vida eterna às águas verdadeiras da vida ao reino dos céus sobre a terra e ao paraíso do pai lá em cima então foi isso que Jesus falou sobre a água da vida e ao espírito e ele ainda repete no pai nosso a oração daquele que crê a prece daquele que crê ele fala sobre o pão nosso de amanhã nos decidir e refrescar nossas almas com a água da vida lá sobre a água da vida esse discurso amplia mais essa questão da água da vida o discurso sobre a liberdade espiritual então aqui na última tarde do último dia da festa e depois os apóstolos viram frustrados os seus esforços para persuadi-la a partir de Jerusalém Jesus novamente foi ao templo e ensinou encontrando um grande grupo de crentes reunidos no portão de Salomão ele dirigiu-se a eles dizendo se as minhas palavras encontram residência em vós e se estáis dispostas a fazer a vontade do meu pai então verdadeiramente sois discípulos meus vós conhecereis a verdade e a verdade torna-vos homens livres eu sei como vós ireis responder-me nós somos os filhos de Abraão e não somos escravos de ninguém como então seremos libertados ainda assim eu não falo da submissão exterior a leis de outro eu refiro as liberdades da alma em verdade em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecados é escravo do pecado e vós sabeis que o escravo não está destinado a habitar para sempre na casa do Senhor vós sabeis também que o filho permanece na casa do seu pai se portanto o filho vos libertar e vos transformar de filhos então vós sereis de fato livres depois o último discurso no templo que ele que é o discurso dos ais ai de vós que ele que ele que ele fala aos sacerdotes como o último pedido né então ali então ele fala entre outras coisas ai de vós falsos guias de uma nação haveis construído um monumento para os profetas martirizados de outrora enquanto fazeis complôs para destruir aquele de quem eles falaram ornais as tumbas dos justos e vos gabais de que caso tivesse vivido na época dos vossos pais não terias matado os profetas mas então apesar desse pensamento presunçoso estáis prontos a assassinar aquele de quem os profetas falaram o filho do homem por quando fazeis essas coisas dais vós mesmo testemunho de que sois filhos perversos daqueles que mataram os profetas ide então e preenchei até transbordar a traça das vós condenação ai de vós filhos do mal João chamou-vos com razão de filhotes de víboras e eu pergunto como podereis escapar do julgamento que João pronunciou sobre vós então esse é um último apelo né e ele fala assim bem forte com feemência né Lívia é mas a feemência dele não parece que endureceu mais ainda os corações deles é verdade depois ele fala também o discurso sobre a filiação e a cidadania essa filiação do reino né entre outras coisas Jesus menciona aos apóstolos não deveis ser místicos passivos nem acetas insípidos não deverias transformar-vos em sonhadores nem em andarilhos que indolentemente confiam em uma providência fictícia que proporciona até as necessidades da vida em verdade deveis ser doces no vosso trato com os mortais equivocados pacientes no vosso intercâmbio com os homens ignorantes e indulgentes sob provocações mas vós também deveis ser valentes na defesa da retidão poderosos na promulgação da verdade e dinâmicos na pregação deste evangelho do reino até os confins da terra então entre outras coisas é um belíssimo discurso sobre afiliação e cidadania aos apóstolos ao longo das vicissitudes da vida lembrai-vos sempre de amar-vos uns aos outros não luteis contra os homens nem mesmo com os descrentes mostrai misericórdia mesmo aqueles que abusam de vós com desprezo demonstrai ser cidadãos leais artesãos probos vizinhos dignos de louvor membros devotados da família pais compreensivos e crentes sinceros na fraternidade do reino do pai e o meu espírito pairará sobre vós agora e mesmo até o fim do mundo a verdadeira recente de bom para a felicidade para quem quer viver a vida do reino de Deus e depois finalmente o discurso de despedida então esse é um discurso é um documento inteiro entre outras coisas que ele fala durante a última ceia então aqui ele diz chegou a hora do filho do homem ser glorificado e o pai será glorificado em mim meus amigos devo ficar convosco apenas por pouco tempo mais em breve buscareis por mim mas não me encontrareis pois estou indo para um lugar onde vós não podeis ir neste momento mas quando tiver desacabada a vossa obra na terra como agora eu completei a minha então vireis a mim do mesmo modo que agora eu me preparo com a finalidade de ir para o meu pai muito em breve eu vou deixar-vos e não me vereis mais na terra todavia todos vós me vereis na idade que virá quando ascender des ao reino que o meu pai me deu após alguns momentos de conversa informal Jesus levantou-se e disse quando interpretei para vós uma parábola indicando como deverias estar dispostos a servir uns aos outros disse que desejava prover-vos com um novo mandamento e agora que eu estou para deixar-vos gostaria de fazer isso conheceis bem um mandamento que indica que deveis amar-vos uns aos outros que ameis vosso semelhante como a vós próprios mas eu não estou plenamente satisfeito nem mesmo com tal devoção sincera da parte dos meus filhos gostaria de ver-vos praticando atos ainda maiores de amor no reino da fraternidade crente e ainda vos dou esse novo mandamento amai uns aos outros como eu vos amei e amando assim uns aos outros todos os homens saberão que sois meus discípulos quando vos convido amar-vos aos outros como eu vos amei apresento a medida suprema da afeição verdadeira pois um amor maior do que este nenhum homem pode ter o de dar a sua vida pelos seus amigos sois vós os meus amigos e continuarei sendo os meus amigos se estivereis dispostos a fazer o que vos ensinei me chamais de mestre mas não vos chamo de servos se apenas amardes uns aos outros como eu vos estou amando serei meus amigos e sempre declararei o que o pai revela a mim chique ser amigo de Jesus hein ele chama de amigo lindo que ele fala não fostes meramente vós que me escolheste eu também vos escolhi e ordenei-vos que saísse pelo mundo para para colher o fruto do serviço de amor aos vossos semelhantes do mesmo modo que eu vivi entre vós e vos revelei o pai o pai e eu trabalharemos ambos convosco e vós experimentareis a plenitude divina da alegria se apenas obedecer ao meu mandamento para que amai uns aos outros do mesmo modo que eu vos amei e depois ele fala sobre que nós temos que estar junto a ele como a vinha está junto a árvore né os galhos estão junto a árvore ao tronco e que nós daremos frutos se estivermos com Jesus daremos muitos frutos contudo não vou voltar aqui um pouquinho os onze mal haviam cessado suas discussões sobre o discurso da videira e os amos quando o mestre indicando que estava desejoso de falar mais a eles e sabendo que o seu tempo era curto disse quando eu vos houver deixado não vos desencorajarei não desencorajareis com a inimizade do mundo não vos deixeis abater mesmo quando contra vós se voltarem os crentes medrosos dando as mãos aos inimigos do reino se o mundo vos odiar devereis lembrar de que ele me odiou antes mesmo de odiar-vos se fosseis desse mundo então o mundo amaria o que é dele mas porque não sois do mundo este se recusa a vos amar estáis nesse mundo contudo vossas vidas não devem assumir os modos deste mundo escolhi-vos e tirei-vos do mundo para representar-lhes o espírito de um outro mundo junto a este mesmo mundo no qual fostes escolhidos todavia lembrai-vos sempre das palavras que eu vos disse o servo não é maior do que o mestre se ousarem perseguir-me eles irão também vos perseguir contudo não vos deixarei abandonados no mundo muito em breve depois que tiver ido daqui enviar-vos-ei o espírito ajudante e tereis convosco aquele que tomará o meu lugar entre vós e continuará a ensinar sobre o caminho da verdade e irá até mesmo vos confortar gratidão Jesus resumi em poucos menos de uma hora nós tivemos uma hora né Lília de aula uma hora e meia só que deu uma hora e quarenta eu passei do horário por isso que eu tive que encurtar um pouquinho essa última parte mas eu espero que vocês tenham oportunidade de ler todos os documentos dá para ler um documento por dia até a próxima aula não, não dá são duas semanas né são quatorze discursos só por dia são quatorze discursos Jesus esse último é muito lindo porque ele nos dá esperança né ao mesmo tempo que ele diz aos discípulos aquilo que ele vai enfrentar ele dá esperança de que ele estará conosco sempre mas se a gente quer levar esse evangelho à frente nós teremos certamente nós teremos conflitos pela frente né porque nem todos a gente vai deixando na realidade as coisas do mundo não sei se acontece com vocês mas a gente vai deixando as coisas do mundo e vai preferindo esse discurso mais espiritual parece ser natural da gente então é isso aí se alguém quiser comentar alguma coisa por falar ou perguntar eu queria falar a respeito daquele slide mas não precisa voltar no slide não a respeito dos dos conflitos que foi até que a Ana comentou e o Roberto deu uma participação também eu vejo conflitos no que a Ana falou né a gente tem que resolver as nossas coisas e tal mas à medida que a gente conhece a Deus quanto mais a gente lê o livro quanto mais a gente tenta se espiritualizar quanto mais a gente tenta buscar mas também vão surgindo as nossas os nossos conflitos internos esses conflitos eles são a urgência de uma consagração da nossa vontade frente a nossa as nossas urgências materiais principalmente também os nossos desejos materiais nossos desejos da carne eles fazem frente diretamente aos anseios do espírito e ele esse isso quando a gente começa a levar sério o que está escrito no livro ele vai nos colocando cada vez mais em uma situação de pressão essa pressão vai aumentando na nossa cabeça cada vez mais que você consagra uma parte da sua vida você vai estar sempre mais frente a frente com decisões que são difíceis decisões que dizer não a um um hábito que você tenha para que você possa seguir aquele novo conceito que você aprendeu isso é muito complicado e nos coloca sempre em xeque a gente tem sempre que está nos vencendo para poder deixar que a a nova experiência que a gente está vivendo através do livro de urântia se torne uma realidade viva em nós esses conflitos eles não vão deixar de acontecer mas à medida que a gente coloca isso com mais certeza né assim que eu entendo tá gente a nossa vontade de fazer a vontade de Deus eles vão se tornando mais habituais em nós e aceitáveis né parece que vai calejando o nosso coro aí aí o espírito também ele vai nos dando consolo né e nos animando sempre mais alguém obrigada gente essa foi a aula de hoje muito bom Línea não esqueçam de fazer o exercício tá muito difícil não tá bem facinho daí é uma maneira de relembrar tudo é bom muito obrigada ótima obrigada gente boa noite a todos boa noite boa noite que bom ver lá Línea vamos conversar viu agora viu no whatsapp tá bom tá bom quem sabe a gente pode até aproveitar os que estão aqui né como é que sai mesmo aqui no livre é você vai no livre isso eu acho que depois a gente fala né mas combina certinho fácil tá bom Obrigado.